O que é? Você fala de 아파ro científico... Fala para ela que tem lugares aqui que tem quase 500 metros de graffite. Ah, ele havia... eu queria dizer algo que eu não sabia. Ele tem de ligar aqui a seu valor, que há cerca de 100 metros só de graffite. Mas sim, é famoso aparentemente. Isso parece uma sorte de capital. Aqui, eles tinham... Há um bacto no ano passado. Eles foram destruídos. E então eles dão os graffiteiros. Eles fizeram uma coisa magnífica. Você sabe isso? No ano passado. Eles ficaram...